Olá pessoal, começando mais um Parabólica News, seu informativo para você que gosta de antenas parabólicas, para você que quer estar sempre bem informado de tudo que acontece aí no mundo das parabólicas, tanto Banda C como Banda KU, sempre que temos notícias, informações aqui, passamos para todos vocês. E uma informação muito boa aí, que é sobre o satélite 43W, o Sky 1, o satélite da Sky, que muito em breve vai estar espelhando os canais da migração das parabólicas. Mais uma opção aí para você apontar a sua antena parabólica, já fazemos vídeo aqui no canal alguns meses atrás sobre esse assunto, e parece que agora vai se concretizar mesmo. Muito em breve, a Sky 1, o satélite 43W, será uma nova opção aí para o apontamento da sua antena parabólica, da Banda KU nessa migração. O pessoal está usando aí o Starland D2 e o C4, que é o 70W, o satélite da Embratel, e terá uma nova opção também no 43W. Muitas emissoras, as principais emissoras, com certeza irão para o 43W também, para mais essa opção para apontamento das suas antenas. Pode ser que entre até canais diferentes. Para nós que somos antenistas, satirrobistas, vai ser bacana, porque você tem a opção de apontar a antena para o outro lado, né? Às vezes tem um muro, uma parede na frente, que o 70W não tem uma visibilidade muito boa, e às vezes o 43W é melhor. Então é uma boa opção também. E também centrar canais diferentes também, para quem gosta de usar duas antenas aí, uma para o 43, outra para o 70, usando chave de sec aí para ter várias opções de canais. Para os usuários do CAD único, que já estão usando no 70W, também será uma opção se quiser apontar para o 70W. Porém, aí terá que pagar um técnico, né? O SIG antenado não vai fazer essa instalação para eles aí no 43W. E resta saber também se o receptor será compatível para adicionar satélites, para adicionar novas TPs também do 43W, ok? Então essa é uma informação bacana aí, muito em breve. Já estará em funcionamento aí esses testes aí também no 43W. Até o pessoal da Vivências entrou em contato com o nosso canal, para fazer uma parceria aí, quem sabe, lá para o mês de setembro ou outubro, eles enviam para a gente aqui produtos para fazermos vídeos para vocês aí sobre o 43W, que é o satélite da Sky, que a Vivências possivelmente vai entrar aí nessa questão aí dos receptores SAT HD regional. E também que futuramente vocês poderão até pagar alguma quantia de tipo livre, né? Do Sky Livre, às vezes vai ter o SAT HD regional com os canais abertos e também terá a opção de fazer recargas aí para quem gosta de TVs por assinatura também. Assim como era antigamente, né? Antigamente na Banda C, quando tinha a TV A DigiSat, na década de 90, era a Banda C com os canais abertos e tinha a opção de vocês assinarem também na Banda C os canais de TV por assinatura e vai acontecer a mesma coisa também no 43W do satélite da Sky. Beleza? Então é um vídeo informativo aí para todos vocês aí, aqui no Parabólica News, com mais essa informação bacana aí para todos vocês. Se você chegou agora e o nosso canal ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para continuar recebendo nossos vídeos. Quem quiser ser membro do nosso canal, seja membro e ajuda bastante a continuarmos fazendo conteúdo. Pessoal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, chame seus amigos, seus parentes, seus colegas, todos que possuem antenas parabólicas, principalmente da Banda C, sobre essa questão da migração das parabólicas. Convide a todos para se inscrever no nosso canal aqui na Udolissat e também no Naudolissat 2, ok? Nós fizemos o canal Naudolissat 2 apenas como prevenção, porque ultimamente muitos canais estão sendo retirados aqui do YouTube e como precaução, caso aconteça alguma coisa com o canal principal 1 aqui, teremos o canal 2 também, ok? Então se inscreve nos nossos dois canais, se não essa força aí para a gente também, beleza? É o vídeo de hoje aí, forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais um Parabólica News. Valeu, obrigado! E aí 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 E aí